Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lip Reis e hoje preparamos uma receita incrível para vocês. Nós aqui da Mago já estamos em ritmo de carnaval e preparamos receitas deliciosas com bebidas alcoólicas. Lembrando que são receitas que contêm álcool, então só é indicada para maiores de 18 anos. E se beber, não dirija. Vamos lá para essa receita. Mas antes de colocar a mão na massa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas publicações. Vamos lá preparar este brigadeiro delicioso. A primeira receita de hoje é o brigadeiro de caipirinha. Aqui nós vamos fazer um brigadeiro base, que é leite condensado, creme de leite e a emulsão saborizante de limão da Mago. Ela que vai dar esse toque, esse frescor e esse sabor delicioso de caipirinha no nosso brigadeiro. Então vamos lá. Na panela eu vou colocar o leite condensado. Em seguida, eu já posso adicionar o creme de leite. As medidas e as quantidades estarão aí na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem com isso. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção no ponto desse brigadeiro e qual a consistência que queremos chegar, tá? Então já coloquei os dois ingredientes. Agora eu vou falar um pouquinho da emulsão saborizante da Mago. Este daqui é um produto muito bom, muito forte, muito concentrado, tá? O que que é essa emulsão? Ela é basicamente um... Esqueci do corante. Agora nossa receita está completa. Já peguei aqui o corante soft gel da Mago que nós vamos utilizar para essa receita, para dar um toque e uma cor especial neste brigadeiro. Então vamos voltar a falar de um produto muito importante que vai fazer muita diferença na sua preparação, que é a emulsão saborizante da Mago Sabor Limão. Ela é uma emulsão muito concentrada, muito forte, então tomem cuidado aí e sigam as instruções que está na embalagem para adicionar no seu brigadeiro. Então aqui eu vou colocar um pouco dessa emulsão saborizante e o legal dela é que, por ela ser muito concentrada, ela pode ir ao fogo ou ao forno e não vai sofrer nenhum tipo de alteração, tá? O que que eu quero dizer com isso? Você pode cozinhar, você pode colocar numa massa de bolo, você consegue levar em altas temperaturas sem ela perder as propriedades de aroma e sabor, certo? Que é o que nós vamos fazer aqui com o nosso brigadeiro. Então coloquei aqui, vou mexer, misturar bem todos esses ingredientes antes de ligar o fogo. Assim que estiver tudo bem misturado, podemos ligar o fogo e deixar cozinhar aí em média de uns 35 minutos esse brigadeiro, tá? E aí eu vou mostrando os pontos para vocês que queremos chegar nesse brigadeiro para ele ficar no ponto de enrolar. Aqui eu estou utilizando um fogão elétrico, mas aí na casa de vocês estiverem usando um fogão a gás, vocês vão controlando aí a temperatura média do seu fogo para não correr o risco de queimar e esse brigadeiro cozinhar na velocidade e no tempo correto. Bom, já se passaram 10 minutos de cozimento desse brigadeiro e olha só como ele está. Ele ainda está no ponto mole, mas ele já deu uma encorpada, tá? Eu vou mostrando para vocês o passo a passo e cada tempo do brigadeiro até a gente chegar no ponto principal de brigadeiro para enrolar. Então já já eu volto. Então olhem aqui mais 10 minutos de cozimento desse brigadeiro, o ponto que ele já ficou. Ele já deu uma boa encorpada, ele já está super cremoso. Esse daqui seria um ponto de recheio de brigadeiro, tá bom? Então a gente vai continuar cozinhando mais um pouquinho, mais um tempinho para ele poder chegar nesse ponto de brigadeiro de enrolar. Voltamos aqui com o brigadeiro no ponto perfeito, super cremoso e eu vou mostrar para vocês. Então olha só, este é o terceiro ponto que a gente consegue chegar que vai dar o ponto de brigadeiro de enrolar, tá bom? Então eu levanto a espátula e ele cai em blocos, tá vendo? Está super cremoso, mas vocês percebem que ele vai cair em blocos, né? Outro ponto também que é importante prestar atenção na hora do cozimento é eu raspo a colher ou a espátula e olha só, ele não se junta, tá vendo? Isso mostra o quanto o brigadeiro está cremoso e consistente. Agora vamos adicionar aí os outros ingredientes para tornar esse brigadeiro delicioso e dar esse toque especial de carnaval. Então vamos lá. Aqui eu tenho dois produtos, tá? Eu vou utilizar o corante soft gel da Mago verde-limão e também vou utilizar uma dose de cachaça, tá? E aí vocês podem utilizar a cachaça que for da preferência de vocês. Aqui eu optei em utilizar a 51, tá? Para fazer aquela caipirinha tradicional que todo mundo gosta. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um pouquinho do corante verde-limão da Mago soft gel para dar um tonzinho desse brigadeiro de caipirinha. Duas gotinhas é o suficiente para esse brigadeiro chegar no tom que precisamos. Se você quiser um tonzinho um pouco mais forte, você vai acrescentando aos poucos, tá? Até chegar no tom que você deseja. Olha só, misturo bem esse brigadeiro. Lembrando que aqui eu já desliguei a panela, tá? Então eu continuo mexendo para não grudar, para não correr o risco de queimar ou cristalizar esse brigadeiro. Por quê? O calor do fogo ou do fogãozinho que você estiver usando, ele vai continuar ali. Então continue mexendo mesmo depois de você ter desligado, tá bom? Chegou no tonzinho que eu preciso. Agora o que eu vou fazer aqui? Como essa base eu também vou usar para o brigadeiro de moscou-mule, eu vou separar uma parte desse brigadeiro para usar para o moscou-mule e o restante nós vamos dar continuidade ao nosso brigadeiro de caipirinha. Chegou a melhor parte desse vídeo, hein? Então preste muita atenção. Agora vamos adicionar a cachaça neste brigadeiro. Então eu já tenho aqui uma dose separada. Eu vou adicionar no brigadeiro e aí eu volto um pouquinho para continuar dando ponto nesse brigadeiro, tá? Aqui a gente não vai aquecer muito e não vai continuar um cozimento tão prolongado, para justamente não sair 100% o sabor aqui, o aroma dessa cachaça, tá bom? É apenas para incorporar neste brigadeiro aqui. Então ó, misturei bem e não perder o ponto dele. Coloquei a cachaça, dei uma leve misturada, percebo que ele ainda tá num pontinho bom que dá para a gente enrolar. E aí o que eu faço? Já pode, já posso desligar o fogo, tá bom? Então olha só, o brigadeiro já está pronto com a cachaça. Agora é só levar para um bowl, deixar esfriar e já já a gente volta para a finalidade. finalizar esse brigadeiro de caipirinha. Brigadeiro prontinho e frio, vamos começar enrolando o brigadeiro sabor caipirinha, gente. Olha só, aqui eu já tenho o meu brigadeiro no ponto certinho para enrolar e aqui também eu separei um pouquinho de açúcar cristal com raspas de limão, tá? Para dar esse saborzinho, esse toque delicioso de caipirinha. E eu também vou utilizar aqui as melhores forminhas do mercado. São as forminhas da Mago, claro. Elas são coloridas dentro e fora. Super resistentes, tá? E elas não passam, não transferem gordura de dentro do doce para fora. E olha só com que facilidade conseguimos soltar essas forminhas. Nunca mais vocês vão precisar perder tempo tirando forminha um a um, tá bom? Ó. Apenas com uma mão eu consigo desfazer todas as forminhas sem amassar, sem que elas fiquem deformadas e num tempo muito mais rápido, tá bom? Então já sabem aí, peguem essa dica e utilizem sempre essas forminhas. Então agora vamos para o próximo passo que é pesar os brigadeiros. Isso é muito importante. Nós temos uma variedade de tamanhos de forminhas. Essa daqui é o tamanho 5, tá? E eu estou usando a cor verde limão, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu vou precisar de um brigadeiro de 20 gramas, tá? Que é o que cabe e suporta essa forminha de número 5. Então eu vou pesar este brigadeiro com 17, entre 17 e 18 gramas e o restante que vai completar aí a gramatura desse brigadeiro é os confeitos ou granulado ou o tipo de cobertura que você vai passar nele, tá certo? Então antes de mais nada, vou utilizar o solta-face desmoldante pra conseguir bolear esses brigadeiros com muito mais facilidade, sem precisar passar manteiga, como muitas pessoas utilizam ou já utilizaram durante muito tempo. Agite sempre antes de usar e numa distância de mais ou menos 20 centímetros eu vou vir aqui, ó, e colocar um pouquinho desse desmoldante. Espalho na mão, aproveito também pra passar só um pouquinho aqui, ó, na colher que eu vou pegar este doce e prontinho. Então venho aqui, pego esse brigadeiro super cremoso, vou utilizar a balança pra eu ter certinho o peso desse brigadeiro. Prontinho. Vou bolear, então faço a mãozinha de conchinha assim, ó, e aí eu consigo bolear esse brigadeiro pra ele ficar bem redondinho, tá? Olha só. Perfeito. Agora é só colocar aqui no açúcar, a gente vai passar com o auxílio de uma colher. Então, ó, já venho aqui, brigadeirinho pronto. Eu já consigo colocar na forminha. Eu vou pegar com a mão mesmo, porque dessa forma fica muito mais fácil e a gente consegue permanecer ele redondinho. Olha que brigadeiro super delicado, encaixou certinho nessa forminha e como ficou lindo, né? Então agora vamos continuar a fazer bastante brigadeiro de caipirinha e já já eu mostro pra vocês como que vai ficar essa belezinha aqui. Todos os brigadeiros prontos, as bebidas já aqui preparadas e separadas pra gente complementar o nosso brigadeiro. Então aqui eu vou utilizar essas cápsulas que vamos preencher com a bebida alcoólica e espetar nos brigadeiros. Então vem comigo pra gente finalizar esses brigadeiros deliciosos alcoólicos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.